Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Giléu que vos fala! Trazendo hoje pra vocês mais um episódio aqui no jogo de atualizações infinitas, o Batman Arkham Knight. Trazendo hoje pra vocês o traje do filme de 2002, olha só que legal. Pediram bastante, eu trouxe aqui o traje pra vocês. É aquele traje blindado do filme, muita gente gostou desse traje, tem estatuetas, action figures. Olha aí, Skin Batman 2022, Eu Sou a Sombra. Claro que eu quero mostrar pra vocês esse traje em ação, então vamos aqui no Teatro Monarque, um desafio de R.A. O Teatro Monarque que tá todo destruído aí, provavelmente por causa de alguma intervenção de algum ministro do Supremo. Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, eu fiz a minha série em 2005, esse é um jogo de 2005. Batman Arkham Knight, já faz praticamente uma década que esse jogo foi lançado. E é complicado, esses desafios aqui no geral são complicados, porque você tem vários inimigos, cada um ataca de um jeito. E pra você não perder o multiplicador de combo, você tem que responder a cada um de acordo com o ataque. São muitos comandos, eu não lembro mais todos. Eu vou tentar finalizar o desafio. São quatro estágios aqui, quatro rounds, eu vou tentar finalizar esse desafio. Bom, essa skin aqui apareceu na Epic Games Store, apareceu esse traje, e depois foi confirmado pra consoles. E lançaram esse traje por causa da versão do jogo Batman para Nintendo Switch. Na verdade, a trilogia que foi lançada aí pra Nintendo Switch. Batman Arkham Asylum, Arkham City e Arkham Knight. A skin, inclusive, saiu primeiro pra Nintendo Switch, algumas semanas depois aí pra Playstation 4 e Playstation 5. Estou jogando aqui no Playstation 5, atendendo a pedidos. Essa minha série aqui, de Batman Arkham Knight, é uma das séries mais assistidas do canal. Muitos consideram a minha melhor série aqui no canal. E modéstia à parte, eu tenho séries muito boas aqui no canal, como Homem-Aranha, por exemplo, God of War, Assassin's Creed, etc. São muitas séries que eu considero muito boas. Mas muitos consideram essa a melhor série aqui do canal. Então, eu estou trazendo aqui mais uma atualização do jogo, quase 10 anos depois. Mais uma atualização deste jogo aqui. E esse aqui é o último round, hein? Aqui é complicado, porque você tem os inimigos comuns, tem os inimigos grandes, os inimigos segurando escudos. Que, na verdade, é uma porta ali de uma van. Inimigos com faca. E pra você não perder o multiplicador de combo, que está em 2 do lado esquerdo da tela, 3 agora. Pra você pontuar, pra você conseguir mais estrelas. Você tem que, como eu falei, responder de forma correta pra cada ataque. E isso não é fácil, porque são muitos comandos diferentes. Como eu falei, não pode exigir tanto assim de mim, 10 anos depois do lançamento do jogo. Então, eu vou tentar passar por esse desafio, que é bem difícil. Já aproveita aí pra deixar o seu like no vídeo, não vai esquecer. Clica no gostei, inscreva-se aqui no canal. Você que não está inscrito é CJBR Consoles e Jogos Brasil. Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. E ativa o sininho, hein? Clica no sininho aí, que é muito importante. Clica no sininho, ativar as notificações. Todos os dias, vídeos novos aqui no canal. Curioso que quando esse jogo foi lançado, 10 anos atrás, praticamente 9 anos atrás, né? Mas praticamente completando uma década. Nossa, os gráficos eram espetaculares, parecia um filme. Quando você olha agora mais de perto, você fala, caramba, podia ser bem melhor, né? Claro, pra época, não podia ser bem melhor. Pra época, era o que dava pra ser. Mas hoje a gente já tem outra referência. Isso acontece, quem joga videogame há mais de anos, há mais de décadas, está acostumado com isso. É até ruim você voltar para um jogo que você gostava muito quando você era criança ou adolescente. Porque você lembra com carinho daqueles gráficos maravilhosos, aquela história excelente. Aí você vai ver, depois de adulto, não era tanto assim. Claro, o padrão mudou, não é que não era. O padrão mudou. Eu gosto muito de usar esse golpe aqui pra finalizar o cara de uma vez. Lembrando que tem a finalização pra você quebrar a arma do inimigo também. É muita coisa, não lembro de tudo, como eu falei pra vocês. E não esqueça aí de deixar o seu comentário no vídeo. Eu leio todos os comentários. Então deixa aí, nem que seja um oi ou um olá. Registra a sua passagem aqui no vídeo que eu consegui finalizar. Uma estrela só. Consegui uma estrela só, mas eu consegui finalizar aqui o desafio. Passar pelos quatro rounds aqui. Que era o que eu queria e que não é tão fácil. Passar pelos quatro rounds aqui não é tão fácil. Eu mostrei praticamente de tudo desse jogo pra vocês na série. Tem a playlist aqui, como eu falei. A playlist, uma das playlists mais assistidas aqui no canal. Então nós temos aí, olha só, são 150 skins. Contando skins de veículos. Skins para o Batman, para o Robin, para a Mulher Gato, para a Harley Quinn, para o Cavaleiro de Arkham. Para o Coringa também, tem ele aí. E eu mostrei de todas elas, das 150, só uma. Eu não desbloqueei que tá ali. Olha só quantos trajes, que trajes legais, hein? Da década de 70. Todos esses eu mostrei. O que eu não desbloqueei é porque não dá pra desbloquear. Alguma versão aí do jogo, pra quem comprou na loja tal. Tinha essas palhaçadas. Esse traje do filme é muito legal, não? Esse traje mais couro. Fez muito sucesso. Esse traje couro, com o logo ali amarelo. Esse fez muito sucesso. E aqui, a skin do Robert Pattinson. O pessoal reclamava muito do Robert Pattinson quando ele foi escolhido. Por causa dos filmes que ele fazia, né? Harry Potter. Qual era o outro? Harry Potter e o Crepúsculo. Que o pessoal fala, não tem nada a ver com Batman. O ator não combina. Mas em todo filme, todos esses dois filmes. E ele foi herói também. Tanto no Harry Potter, como no Crepúsculo. São filmes de heróis também. No final das contas. E no final das contas, eu gostei. Ele fez um bom Batman. Mas não tem jeito. Qualquer ator, em toda a história. Dos filmes do Batman. Todo ator que é escolhido pra fazer Batman, o povo cai matando. Porque ninguém no mundo está no nível do Batman. Então é isso aí, meus amigos, que eu queria mostrar pra vocês. Muito obrigado mesmo pelo like aí. Atendendo aqui, como eu falei, aos pedidos. O pessoal pediu muito pra eu fazer vídeo aqui trazendo essa skin. Então, tô trazendo aqui pra atender o pedido de vocês. Obrigado mesmo pelo like, pelo apoio. Apresente a CJBR, a Consoles e Jogos Brasil para os seus amigos. Fico por aqui, desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui.